Doutora, meu rosto é muito assimétrico, isso tem solução? Gente, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes aqui é que a assimetria faz parte do ser humano. E essa assimetria, na grande maioria das vezes, é o que faz a gente ser belo e diferente um do outro. Quando a assimetria é muito proeminente, muito visível e incomoda o paciente, aí sim a gente tem como corrigir. E geralmente essa assimetria é corrigida através de toxina botulínica, em alguns casos, principalmente nessa região do terço superior, e através dos preenchedores nessas outras regiões do rosto, como contorno, aqui na região malar, aqui na bochecha. Mas isso só vai ser corrigido quando realmente essa assimetria é muito visível e deixa a pessoa perder a beleza dela. Na maioria dos vezes isso não é necessário, então vem que a gente avalia e eu falo se você precisa.